Nós já havíamos discutido o BSC, mas é que vale resgatá-lo, porque quando a gente utiliza esse canal, é interessante perceber que a likelihood, as comparações entre duas likelihoods podem ser feitas, ao invés de, em termos de likelihood em si, em termos de distância de reme, porque, vejam se vocês concordam, quando a gente está computando o que seria essa likelihood para esse BSC, dado uma sequência Z, uma sequência U, nós estamos comparando, então, se por exemplo, esse U é formado por 0, 0, 0, e aqui o Z é 0, 0, 0, significa que eu sempre tive um acerto, eu saí do 0 e fui para o 0, com probabilidade 1 menos P, então eu teria 1 menos P elevado a 3, e a minha distância de reme é 0, já que não houve erro nenhum. Mas quando há um erro, aí eu vou ter, então, na medida que eu vou tendo erros, eu vou ter que computar, e aí essa distância de reme, que é o número de bits errados, é justamente aqui o expoente do P, tá certo? E aqui eu posso colocar aqui como sendo L, que é o número de bits total, menos a distância de reme. O fato é, quando a gente tira a log e rearruma isso, eu posso ver o seguinte, que a log-likelihood, ela é, considerando que isso daqui é uma constante, certo? Já que o L é o tamanho da sequência codificada, essa log-likelihood é inversamente, quer dizer, ela é o negativo, ela é proporcional ao negativo da distância de reme. Então, se eu quero maximizá-la, eu preciso minimizar a distância de reme. Então, a conclusão disso tudo é, na hora que você está fazendo a busca do melhor caminho em uma treviça, você está usando log-likelihoods, tanto faz você calcular realmente as log-likelihoods, usar probabilidades aqui P e 1 menos P, e calcular essa log-likelihoods, quanto o resultado vai ser equivalente se você usar a distância de reme, e agora ao invés de maximizar essa métrica log-likelihoods, você procurar a minimização da distância de reme. Então, elas são equivalentes. Então, aquele caminho, a cada ramo, por exemplo, na treviça, quando o canal é BSC, pode ser feito com a distância de reme, que ela vai dar um resultado equivalente ao que a gente vai encontrar se usar a likelihood.